E uma semana depois do início da nova fase no transporte coletivo em Prudente, a prefeitura anunciou a manutenção do valor de R$ 3,50 na tarifa. A decisão foi tomada ontem numa reunião entre o prefeito Nelson Bugalho e a representante da Companitur. Bom, a empresa queria, pessoal, fazer uma cobrança mais cara, né, de R$ 3,75 para os passageiros que pagassem em dinheiro. Mas a prefeitura não aceitou. Bom, na reunião também foi discutido o cumprimento de alguns requisitos do edital. A Companitur, gente, solicitou um prazo a mais, né, uma prorrogação de prazo para a realização das exigências que estão previstas em contrato. Alegou atraso na entrega dos ônibus novos por conta das férias aí das montadoras e também atraso na entrega dos roteadores que permitiriam o fornecimento do serviço de Wi-Fi. A prefeitura informou que ainda não tem uma decisão sobre isso e analisa o pedido e se vai ou não conceder um prazo a mais para a Companitur. A Companitur. A Companitur.